Ah pá, apareceu pra mim aqui uma dificuldade aqui ó, vem aí a dificuldade extrema, modo motosserra curiosa, erra, vamo ver aqui, agora só de curiosidade mano, vamo jogar isso aqui, erra, tá de graça nessa parte, bora né, vamo ver como é que vai ficar isso aí, vamo lá gente, começando aqui mais uma vez, vamo pular isso aqui, putz, eu acho que eu, 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 eu não deveria ter feito isso, tá no nível de dificuldade motosserra, ou seja, será que desde o início eu já vou enfrentar alguma coisa aqui ó, será que ele foi muito longe? Vamo lá gente, tô jogando aqui de novo, tudo de novo, só que apareceu aqui pra mim, desafio motosserra, eu não sei, que novos desafios vão aparecer, não sei se vai ter alguma coisa a mais, mas, vamo ver, tá, vou tentar passar essa parte logo toda rápida, é, sinceramente eu não tô a fim de editar tanto, só quero cortar mesmo o início, tá, a única parte que eu vou deixar de, de, o move aí do, do jogo vai ser essa, que eu tinha cortado da primeira vez, né, acho que eu vou dar um chutaço no bi ali ó, uma coisa linda, foi o contrário, gente, se vocês estiverem ouvindo o barulho de vento, é porque aí o vento vai ficar ligado, tá, foi mal chegar entrando assim, Tá quieto aqui pra quem não viu essa parte aí Busco a um policia, vindo aqui Cara, já tô loucão já, mano Opocion o matou o cara de primeira, mano Caralho, olha lá, o chuta pelo teu teu casuão, que o meu Deus, o meu Deus, já matou o cara de primeira, mano. Porrada, pertinho no gogó. Tá, pega uma chave. Isso não é nada bom. Vamo lá. Eu gosto dessa virada rápida que ele faz assim, ó. É isso que eu tava querendo fazer da outra vez, mas não deu certo. Vamo lá. Pera aí. Aqui tem a faca. Esse aqui é a ponta, né? Opa, a faca aqui. Ah, beleza. Tô apertando o quadrado, segurando o L1 ou R1, não sei. Controlei aqui nesse playstation, vou levar essa facadinha assim. Esse mais giratório. E se ele correr? E agora sim. Beleza, eu acho que eu já peguei mais ou menos o jeito aqui da facada. Nossa. Olha, é uma bordoada dessa de faca, hein? Tenta fazer isso com aquele zumbi que vai descer da escada. Tá, essa daí eu vou passar, gente. Essa eu vou passar porque vocês já viram lá no outro lado. Tá, agora vamo fugir. Vamos ver se dá certo. O que foi isso? Vai, aparece. Aparece que eu vou te dar uma facada boa agora. Eita, caraca! Dois! Quest três! Ai, 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 ai! Que isso! Ai. Ai, dois! O dois! Mano! Três! Mano! Meu Deus! Caraca! Vou usar aqui, mano. Mano, já vou usar o Ethan aqui, mano. Meu Deus! Você é louco? Mano, deixa ele passar e corre. Caraca, mano! Aqui, que é o baise... ai meu deus ai 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 caraca mano nossa pensei que ia vir só um mané meu deus veio logo 3 ai meu coração caraca ta gente essa gameplay ai também vou passar essa parte ai que vocês já viram foi aqui que eu terminei na ultima vez agora sim pra mim aqui tudo é novidade ta? não sei se aqui tem item vamos dar uma olhada por aqui parece que não tem então pera pensei que dava pra quebrar esse a risa ai caraca olha isso mano será que ele da um chutão? aqui tem um outro que ele fazia isso não sei se é o que era quero 5 né é o 5 ou 6? não me lembro agora conseguia correr e dar um chute bicho acho que ele só vai correndo rápido e dar uma facada mais forte cara esse cenário mano esse cenário tem um pecado lindo demais deixa eu ver se eu consigo matar aquele corno mata aquele corno corno alado corno alado caraca bicho borradão em adeus corno caraca mano falou tudo errado mano as vezes eu quero falar uma palavra e sai outro ah beleza aqui não precisa usar a faca não sei se gasta a faca né tem uma parada assim também aqui rapaz caiu uma porta vem aqui ah vamos salvar ué não da para salvar droga merda para que eu não gasto faca né isso cara tem quantas munições aqui tem 12 munições isso aqui eu já sei fabricar tá preciso 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 dar outra paradinha ali beleza vamos ver vamos ver o que que nos aguarda aqui cara eu acho que vai eu acho que essa demo aqui eu não tenho certeza ninguém me falou isso daqui eu que estou chutando tá vou falar agora mas eu acho que isso daqui vai até a parte do doutor salvador eu acho tenho certeza chegar na parte do doutor salvador na hora dos finalmente aí vai acabar o jogo infelizmente comprar quem quiser me ajudar já falei vai ser de muita grande ajuda eu realmente estou liso de din din precisamos de din din para pagar contas é se eu usar o dinheiro que é para pagar a conta para comprar jogo a mulher me esgana cara eu poderia também estar comprando leite do meu filho cara ou eu escolho compro o jogo e deixo meu filho sem o leitinho dele né e a comida e tudo mais ou eu compro o jogo estou quase comprando o jogo hahaha não estou brincando não vou fazer isso mas dá vontade não vou enganar não dá vontade peraí eu vim de longe ah não vim daqui ó vou procurar de novo peraí peraí tá aqui eu peraí 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 tem alguém por aqui cara será que esse daqui que seria o cachorro que ajudaria a gente cara pô que sacanagem mas gente press F ai pro cachorro press F pro cachorro infelizmente ele não irá nos ajudar como vocês puderam ver opa estou ouvindo umas vozes por aqui cara vamo lá vamo lá vamo bem devagar beleza beleza já peguei um din dinho aqui link ai na descrição streamar quem quiser me ajudar falando sério mesmo pessoal quem quiser me dar uma força ai o cara para poder comprar opa eita caraca ei 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 ai 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 caraca o que é isso só na perna só na perna cuidado Não! Não! Ai! Eu vou morrer! Ai! 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 Eu morri! Ai! Não! 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 Primeira morte! Primeira morte no Resident Evil! Caraca, esse modo tá sinistro, mano. Esse tá sinistro! Nossa, bicho, caraca Ih, rapaz, ó, já até perdi já Vamos ver no modo normal mesmo que é melhor Porque esse daí tá sinistro, mas Tira muita vida, tira muita vida Vamo lá, tem que fazer tudo de novo, cara, que droga Aí Vamo lá Vamo lá, na moral, tá sinistro Sinistro Cara, tem que ser bom aqui Eu já tenho um tempo, já tem um tempo já que eu não jogo Resident Evil 4 E mesmo assim Embora os controles aqui, algumas coisas sejam iguais Outras aprimoradas, mas Ainda não é o mesmo Caraca, vou ter que fazer tudo de novo, gente Vamo tentar ser o mais rápido possível Vamo lá, sem enrolação aqui Já tá manjado já Tá, aqui o bicho dele tá todo ferrado Já agachei já, cara Vai Cara, tomara que a gente esteja gravando direitinho Já vi que eu tenho que... Alguém em casa A placa GTX 1660 De preferência TI Já me falaram essa... Já me deram essa... Essa ideia, né Que eu já dei uma pesquisada Uns mil reais, mas um usado, né Uns mil reais Dá pra encontrar também por... 950, talvez 900 reais Enfim, lá naquele Marketplace do Facebook Não sei, eu não estou dizendo que eu vou comprar Mas seria uma boa se eu conseguir Outra coisa também que se vocês quiserem me dar uma ajuda aí Né Ela vai ser de grande ajuda Alô, né Se vocês querem isso daqui no canal Mesmo em forma de gravação Eu queria ter feito em live Né Mas pra fazer em live eu tenho que ter uma placa de vídeo só Daí, não é o meu caso agora Então eu vou ter que fazer gravado mesmo Tá mesmo assim se vocês quiserem essa série no canal Né Isso daqui é a demo Tá Deixando bem claro, isso é a demo Não é o jogo oficial, tá Se quiser que eu jogue o jogo oficial completo Né Ajuda o Negão aí Por gentileza Vai ser de grande ajuda com o Negão Eu vou ficar muito contente Porque eu sei que os espíritos me ajudam para um Bebel Olha isso Nem futei É o nome Ah, eu vou passar nesse cara Não vou nem ficar brigando com ele Que mulher nele dessa vez Vai, passa Deixa ele passar que ele volta Vai, vai, vai Eu sei que tinha alguma coisa Ai caraca, tá travando ali Eu sei que tinha alguma coisa ali na gavetinha ali Mas Tá, essa parte também já foi Vamos de novo Vamos lá E eu já tá cansadinho já Não cansa não Corre pela tua vida Pelo menos eu sei que agora eu não estou jogando no modo motosserra Porque pô, o modo motosserra é sinistro Mano Ih rapaz, esqueci que tinha um corpo aqui Que droga Modo motosserra é brabo Muito brabo mesmo Eu vi que por aqui não tem nenhum item Vou matar aquele ali agora Dessa vez Ah não, ele caiu na água Tem alguma coisa aqui também, né Que é o melhor Tudo que for de items Vamos pegar Como é que ele recarrega mesmo? Ah, apertando o Apontar O quadrado Vamos lá Tá seca, tem que agachar, cara Os caras agora eles estão aprimorados também Eles vêm correndo, mano Eles vêm correndo apontando Olha lá eles ali, ó Agora eu tô preparado, ó Na cabeça agora, ó Na cabeça, na cabeça Na cabecinha Tufo, filha da mãe Serento Tufo Toma, nas costas Ó, já matei a distância também Tem outro? Dessa vez foram duas só Dois balaços só Ô, cara Tem alguém aqui? Ai, caraca Tem Ai, chuta, chuta Tufo Ai, meu Deus Chegou no fu dele, mano Nossa Nossa, Linho Caraca, foi cruel dessa vez, hein Nossa, sem querer, mano Eu queria dar uma facada nele Acertei o forex do bicho Caraca Caraca, bote ele é um baço no fu, mané No fu, no fu, no fu Ai, caraca Ih, rapaz, já tá começando a travar aqui pra mim, mano Bem pra vocês também que estão trazando Ai, caraca Eu tenho que comprar uma parada nova mesmo Eita Agarradlo Opa Caraca Tomou um Detalho Caraca, tô ficando pra play já, hein Tô ficando pra play Tô ficando pra play Opa Granada de luz Ah, mano Ah, legal Entendi, entendi Entendi Interessante 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 Parai Arremessar Vamo lá Vamos dar uns lagzinhos aqui pra mim Tomara que na gravação se deu lag já tenha voltado ao normal Porque eu tô conseguindo jogar normal Não sei como é que está a gravação Inclusive eu tô gravando não é nem pelo OBS Eu tô gravando por outro programa Eita, caraca Isso Que merda é essa, mano Tá, peraí Tá, vamo lá Ah, eu achei a parte da vila Ih, rapaz É a vila A parte que eu queria ver Vai chegar o Dr. Salvador Eu acho que deve acabar na hora que ele entrar em confronto Com o Dr. Salvador Putz, mano Dá seio que eu vou ter que correr para um cacete aqui Só bora Let's go, vai Speed run Por favor Ai, ai, meu Deus Ai, ai Caraca, filha da rua Me solta Me solta, me solta Ai, ai, ai Ai, ai Corre pra casa Corre pra casa Corre pra casa Ai, meu Deus Ai, ai, ai Corre, corre, corre Caraca, nessa parte aí eu não gosto de enfrentar ninguém, mano Até eu pegar a... A escopeta Olha o cara da porta de terra Olha Só pode estar de brincar Tá mesmo Vixi Vamo, vamo rápido Vamo rápido Vai, vai Vai, quebra tudo Pega, pega, pega Pega logo, Will Pega Caraca, pega logo, mano Pega Ai, meu Deus Caraca Mano, vai, 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 vai Pega a escopeta Pega logo, caraca Vai ficar me enrolando Pega, pega, pega Ah, desce a parte aqui eu tô ficando Vai, vai, vai Derruba, derruba, derruba Isso Caraca, rapaz Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pula, pula, pula Ai, caraca Ai, ai, ai Ai, lindo Ai, lindo Ai, meu Deus Ai Aqui, será que tem Tem negócio pra subir Não tem Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Olha pra onde eu vou Ai, meu Deus do céu Olha eu tô perdendo Ai, meu Deus Ai, meu Pai do céu Ai, caraca Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus Ai Corre, meu Vai pela sua vida Ai, meu Deus Ai Ai, meu Deus Ai, ai, ai Caraca Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Caraca Ai, ai, ai Corre, corre Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus Caraca, socorro, gente Ai, ai Ai O que é isso? Mano Ai, não Ai, não Ai, ai Ai, ai, ai Corre Ai, ai, ai Ai, sai Meu Deus do céu Caraca, socorro Mano Mano Meu Caraca, deixa eu jogar uma granada aqui porque eu vou te contar, hein, bicho Caraca Caraca Vai, vai Vai, vai Vai Ai 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 Joga a bola, joga a granada Ai 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 Vai, vai, vai Vai, vai Não para um tiro Que aí, mena Ai, não, não Não olheu Caraca, maluco Mambo Eu ainda tôしくa Que aí Que aí Mawa É Que aí Caraca, maluco Eu adorei essa porrada dessa doze, mané Show Можно Que aí Só pode ser brincadeira Então Caraca equal Vai 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 acabar! Estressado! Puta! Mano, jogar granada aqui também, mano! Tá, peraí! Ai! Caraca, podia ter defendido, né? Uou! Caraca! Mais uma! Não! Uhul! Ai, 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 ai! Sai! 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 Caraca, mano, esse cara não morre não, mano? Que isso? Mano, o que que tem mais nesse inventado aqui, mano? Não tem mais nada aqui pra mim, mano! Tô lascado! Mano! Tá, peraí, tá, 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 tá! Vai, Nil! Mano! Socorro! Sobrevivi Cara, eu sobrevivi Mano, eu sobrevivi Caraca Nos invoca Meu Nossa, bicho Conseguiu sobrevivi TENEMOS QUE SERVIR Sete, mano Vai A Lord Sadler Todo Poderoso Uma seita mesmo, né? Maneiro, eu achei interessante que eles passaram pelo linho e não fizeram nada Nossa Eu pensei que o jogo ia acabar aí A demo no caso Caraca Nossa, que perrengue que eu passei, Maneiro De onde vocês estão indo? Pro Pingo Achei que eu consegui Achei que eu consegui Aí, agora acabou Resident Evil 4 Bom, gente Isso daí foi o Resident Evil 4 A demo da Resident Evil 4 Cara, eu não me saí tão bem quanto eu pensei que eu me sairia Deixa eu ver aqui Tempo, conclusão foram 10 minutos e 38 Tem um dinheirinho Tem um dinheirinho aí, né? 2.300 E esse E esse foi a demo do Resident Evil 4 Como vocês puderam ver, tá? Não me saí tão bem como eu esperava que sairia Eu tô enferrujado, já tem anos que eu não jogo Mas mesmo assim, esse daqui é um estilo novo Eu tô me acostumando ainda Até com os personagens novos também Esse Doutor Salvador tá animal Todos os personagens ali tão difíceis, tá ligado? Eles não tão tão fáceis assim de matar Não sei se botar lá no super fácil, no ultra fácil Aí com uma pancadinha só tu já mata Mas tu viu que aquele estilo motosserra ali é brabo, mano? Então é isso, gente Eu vou ficando por aqui, tá bom? E se vocês quiserem me ajudar Tem um stream lá, link na descrição Também vou deixar um comentário fixado Quem quiser me ajudar Fazer uma vaquinha pra poder comprar o jogo Pra poder trazer o restante aqui pra vocês Eu vou ter o maior prazer E vou ficar muito contente em saber Tem pessoas aí que querem que eu traga esse jogo maravilhoso Que é o meu preferido do Playstation, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui Só aguardem mais vídeos Até a próxima Valeu